A Dona Maria tá vindo aí. Essa é a vendedora guerreira que eu falei pra vocês. Começava cedo. Uma hora da manhã. E agora que ela tá voltando aí. Todo dia, na batalha, ela tá assim. Dessa forma, chegando. Bom dia, Dona Maria. Quer ajuda aí? Pode vir que eu vou auxiliar você. É isso aí, Maria. Mais um dia, né? Vai me atropelar, olha lá. Pode vir, bebê. Eu tô te auxiliando. Venha, venha. Aqui, ó. Isso, garota. Que isso? Como é que está seu dia? Bom dia. Você tá bem? Eu tô com saudade. Olha lá, hein? Eu estava com saudade, hein? Por amor de Deus. É.